Mas e sobre a reação inesperada de Luciana Gimenez quando viu a mãe ser ofendida? É o que Vera revela a partir de agora. Dentro do jogo, eu já, eu nunca. Bom, agora eu queria fazer uma brincadeira pra você, que é a brincadeira do eu já, eu nunca. Eu digo uma frase, aí você mostra, por favor, pra câmera. Com certeza. Você já sentiu ciúme da sua filha? Eu não vou nem levantar plaquinha, porque é o seguinte, eu tenho ciúmes, às vezes, da Luciana com outras pessoas. Então sim, né? Então tá. Você tem ciúme? Ela fica muito amiga de uma pessoa, eu fico, ah, já começo a dizer, ah, não gosto dessa pessoa, não gosto. Eu tenho ciúmes, tenho ciúmes da Luciana. É até um pouco natural, né? Quando a gente gosta, acaba tendo um pouco de ciúme, né? É, porque eu acho que, às vezes, ela dá mais atenção pra amiga do que pra mim, eu fico meio chumadaça. Você, Vera Gimine, já recebeu uma cantada de algum famoso casado? Como é que foi? Ah, eu não fiz nada porque eu não costumava misturar. Onde se come, se ganha o pão, não se come a carne. Então eu procurava não misturar, mas que depois me arrependi. Tem dois que foi um grande arrependimento. Só não posso falar quem é? É, dois. Bom. Você já fez plástico? Fiz, claro, já. É? Já. É a favor da plástica? Sou. Sou totalmente a favor da plástica. Tem que fazer. Não dá pra ficar envelhecida caquética, entendeu? Não tô dizendo ficar repuxado, entendeu? Mas sou a favor de botox, de plástico, preenchimento. E fiz, sim, fiz. Você já pediu uma selfie pra alguém? Já. Tá. Já. Aquele que fez o mordomo, o clor. Marcelo Serrano. Ah, pedi. Ah, tira uma foto comigo. Tem pessoas que você é pão, eu adoro o Marcelo. Eu também. Tremendo do ator. Também. Já foi o nosso programa. Ah, pedi, quer ver? Pedi, pôr uma carta. Eu fiquei tão emocionada que eu chorava e meu neto falava assim, vovó, para de ser louca. Não dá um mico desse. Eu... Você já pediu uma selfie pro Mick Jagger? O Mick eu tenho, mas... Pedi, mas... Com a família. Você já fingiu não ver alguém pra não precisar cumprimentar? Não. Não. Eu não tenho esses tipos de coisa assim, eu fico com raiva muito tempo, não. Não é bom, né? Não é bom pra saúde. Você já ouviu atrás da porta? Não. Nunca. Não escuto bem. Você já falou que você não era você pra despistar alguém? Ah, eu já. Tá. Estou enchendo o saco, falo. Aparece, fizer, mas não é. Você já passou por alguma necessidade e teve vergonha de pedir ajuda? Eu já passei por necessidade, mas eu nunca tive vergonha de pedir ajuda. Já passei. Já passei. Teve uma fase minha bem difícil. Vendi muita coisa minha. Mas já, mas nunca tive vergonha de pedir. Não acho que seja vergonha de pedir. Você já ficou com um ex de alguma amiga? Não. Nunca. Não me interessava, né? Deve ser bofeio, então... E você já xingou alguém na rede social? Ah! Muitas vezes. E eu bloqueio. Bloqueio, linda. Bloqueio. Primeiro mando pra aquele lugar, mando a minha resposta, depois bloqueio. Principalmente no Twitter. Você já foi parar na polícia? Já. Por causa de uma briga aqui no prédio. A Luciana... Isso faz muito tempo. A Luciana tava aqui no prédio, chegou, tinha uma síndica gorda, horrorosa aqui. E a Luciana... Ela falou alguma coisa de mim. A Luciana meteu a mão na cara dela. E fomos eu, Luciana. E tudo. Polícia. A Luciana deu um tapão na cara dela mesmo. Me chamou de... E a Luciana meteu-lhe a mão na cara. Fala a mão da mãe dela, sai da estamanca. Defender a mãe. Claro. Claro.